Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão e hoje eu vim trazer aqui pra vocês um teste bem top testando aqui 5 processadores da plataforma X99 junto com a RX 6600M que é a placa do momento que tem o melhor custo benefício ela sai aqui R$ 1.200, ela tem desempenho parecido com a RTX 3060 porém custa R$ 1.000 mais barata é uma placa que sem dúvida vale cada centavo na minha opinião, se você quer rodar jogos em Full HD no Ultra essa aqui vai ser a melhor opção até R$ 1.100, você não consegue encontrar a Ultra igual pelo seu custo benefício e pela sua performance e a gente vai testar aqui pra vocês em 8 jogos, 2 desses jogos vão ser competitivos que vai ser o Cold Warzone e o The Division 2 e o restante vai ser jogos modo história, se você tentar jogar jogos competitivos no baixo em Full HD já adianto pra vocês que nenhum processadorzinho V3 vai conseguir empurrar essa placa no máximo mas será que testando esses jogos no Ultra, testando jogos modo história no Ultra, esses processadores conseguem empurrar essa placa? recomendo que você venha comigo nesse vídeo e vocês vão se surpreender com o desempenho e os processadores que a gente vai testar aqui no vídeo de hoje vão ser 26-20V3 que tem 6 núcleos e 12 threads, tem um boost de 3.2 GHz e um TDP de 85W 26-40V3, 8 núcleos de 16 threads, boost de 3.4 GHz e um TDP de 90W 26-60V3, 10 núcleos e 20 threads, tem um boost de 3.3 GHz e tem um TDP de 105W e por fim 26-60V3, 14 núcleos e 28 threads, tem um boost de 3.5 GHz e um TDP de 135W e por fim 26-80V3, 14 núcleos e 28 threads, tem um boost de 3 GHz e um TDP de 120W não podemos esquecer a placa de vídeo, RX 6600M de 8 GB da marca 51RISC e o setup aqui vai ter a Ruanasin X99 F8 que já está com o Lock Turbo Boost e vai ter 4 pentes aqui de 8 GB da Netac fazendo aqui o Quadrichannel nessa configuração então agora a gente vai começar aqui a fazer o comparativo, espero que vocês gostem se possível pessoal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo porque esse vídeo deu muito trabalho, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se você tiver interesse de participar do grupo de promoção lá no Telegram vai ser o primeiro link aí da descrição do vídeo e se vocês tiverem interesse de comprar a placa de vídeo que eu recomendo para vocês vou deixar aí para vocês um link na descrição da 6600M da marca 51RISC e o primeiro jogo que a gente vai testar aqui nos 5 processadores vai ser o Cold Warzone vamos testar em Full HD, campo de visão em 120, com os gráficos aqui tudo no alto esse aqui é um jogo que eu já aviso para vocês que mesmo com o gráfico no alto os processadores não conseguem empurrar a placa ali a 100% de uso a todo momento fica ali na variação o 2620v3 fez 103 fps na média o 2640v3 fez 122 fps o 2660v3 fez 122 fps o 2666v3 fez 130 fps e o 2683 fez 117 fps na média E o próximo jogo que a gente vai testar aqui é um jogo que a gente pode considerar como um jogo competitivo que é o D-Division 2, a gente testou aqui esse jogo em Full HD com as coisas gráficas aqui no máximo que eu consegui setar nas configurações e em relação aqui as médias o 2620v3 fez 77 fps o 2640v3 fez 78 fps o 2660 e o 2666v3 fez 79 fps e o 2683v3 fez 76 fps o 2680v3 fez 98 fps o 2682v3 fez 500v3 fechadepassio E o próximo jogo que a gente vai testar aqui Agora vai ser um jogo modo história A gente vai testar aqui no modo benchmark E vai ser o Assassin's Creed Valhalla Vamos testar aqui em Full HD Com as quadras gráficas no Ultra Agora em relação aqui as médias O 2620 e o 2640v3 Fez 73 FPS O 2660 e o 2666v3 Fez 74 FPS E o 2683v3 Fez 73 FPS Fez 74 E o 2670v3 Fez 75 E o 2680v3 Fez 73 E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Forza Horizon 5, a gente vai testar em Full HD, com as suas gráficas personalizadas entre o extremo, ultra e alto. Já em relação aqui ao desempenho, por incrível que pareça, os 5 processadores teve o mesmo desempenho com a placa de vídeo que está sendo utilizada ali no seu 100% de uso, então é a placa que está limitando aqui o desempenho. E os 5 processadores fizeram aqui 65 FPS de média. E os 5 processadores fizeram aqui. O próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Good All 4 A gente vai testar esse jogo aqui em Full HD Com as quadradas gráficas aqui tudo no Ultra Esse jogo aqui também é um jogo que estressa bastante a placa de vídeo Então aqui os 5 processadores tiveram o mesmo desempenho Eles fizeram aqui uma média de 59 FPS Se inscreva no canal e ative o sininho E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Horizon Zero Dawn A gente vai testar em Full HD com a qualidade gráfica no Ultra Em relação aqui ao desempenho dos processadores 2620v3 fez 81 FPS 2640v3 fez 82 FPS 2660v3 fez 81 FPS 2666v3 fez 83 FPS E o 2680v3 fez 81 FPS E o próximo jogo que a gente testou aqui foi o Red Dead Redemption 2 Testamos em Full HD Testamos em Full HD Qualidade gráfica entre Ultra, Alto e Médio Em relação aqui ao desempenho dos processadores com a placa de vídeo 2620v3 fez 69 FPS 2640v3 fez 71 FPS 2660v3 fez 79 FPS 2666v3 fez 69 FPS 2680v3 fez 71 FPS E aí E por fim, o último jogo que a gente testou aqui com a 6600M e os 5 processadores Foi o Watch Dogs Legion, a gente testou esse jogo em Full HD, qualidade gráfica aqui no muito alto Em relação aqui ao desempenho dos processadores e da placa de vídeo O 2620v3 fez 70 FPS, o 2640v3 fez 79 FPS Já o 2660 e o 2666v3 fizeram 81 FPS e o 2683v3 fez 82 FPS E esse aí foram os testes da RX 6600M de 8GB da marca 51 RISC mais os processadores da plataforma X99 Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, agora eu vou passar aqui para vocês as minhas considerações finais A primeira informação que eu quero citar para vocês é que essa placa de vídeo é uma placa de vídeo que tem PCI Express x8 4.0 Mas não tem problema, você vai colocar ela normalmente na sua placa mãe X99, no PCI Express x16 3.0 E ela vai trabalhar em x8 3.0 Você não vai perder tanto desempenho assim, a diferença pode ser de 1 ou 2 FPS para o 4.0 E dá para você utilizar tranquilamente, tanto em x79 e x99 Em relação ao desempenho com o Xion, eu já adianto para vocês, igual eu falei no início do vídeo Em jogos competitivos, se você colocar em Full HD baixo, vai ter gargalo Até em jogos competitivos no alto, você vai ter gargalo, igual aconteceu aí com o Code Warzone Apesar que não foi um gargalo tão grande assim, ficou ali na média de 85% a 92% de uso da placa de vídeo Mas estava gerando um pouquinho de gargalo Mesmo no alto, dependendo aí do jogo que você for jogar, jogo competitivo vai gerar um pouco de gargalo E se você jogar no baixo, aí que vai gerar gargalo mesmo por conta do CPU não conseguir levar a placa de vídeo Já os jogos modo história, pode ficar tranquilo pessoal Você pode colocar até em qualidades mais baixas Por exemplo, Deus da Guerra, você pode colocar ali no alto, por exemplo O processador X99 vai conseguir empurrar essa placa ali no máximo Porque esses jogos, eles utilizam mais da placa de vídeo do que da CPU Obviamente que tem alguns jogos aí, que se você tiver uma CPU com clock maior, uma CPU mais atual Você vai conseguir extrair mais desempenho comparado com o Zinho Mesmo o Zinho levando ali a placa de vídeo no máximo Porém pessoal, vocês podem comprar sem medo, podem utilizar com o X99, não vai ter problema Vai ser um desempenho muito bacana aí para quem procura uma placa de vídeo até 1.200 reais Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível Também se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos E se você quiser pegar algum kit X99 baratinho, eu vou deixar aqui para vocês essa opção aqui Kit X99 com a QD4 mais o 2623 mais dois pentes de 8GB Esse kit vai sair por 615 reais Se você quiser um kit custo-benefício, tem essa opção aqui que eu vou deixar para vocês aí o link na descrição Então é isso aí, fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima pessoal Tchau